A encomenda feita pelo site está indo para a cidade de Betim, Minas Gerais. Aí ela pediu na estampa alícia a manta, o combo de coelho com o lilás, paninhos de ombro, aqui o kit paninho de boca, um wrap, uma toalha branquinha capuz e viés estampado e mais três fraldas da 70 por 70, estampa alícia, lilha e vitória.